Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O quem vos falou no LuzCast Vamos continuar com a nossa novela muito legal De investigação dos vídeos aleatórios São 4 da manhã no jogo, mano 4 da manhã do jogo, essa mena não dorme, tá? E a gente vai continuar aqui com Charming O príncipe O príncipe O príncipe Charming É um vídeo de 45 segundos Eu acho que é esse vídeo aqui, ó Ó Tá, eu tô relatando isso pro meu chefe Eu acho que eu tô relatando isso pro meu chefe, né? Tá Black Kite Black Kite Hum Quem é Black Kite? Tá, quero saber quem diabos é Black Kite Black Kitty Gatinho escuro Tá, peraí Aqui é o meu chefe, né? Aqui é assim a nossa investigação Tá Ele tem agentes infiltrados no acampamento Seus anões estão na lista negra deles também Seus anões estão na lista negra deles também Tá O que que cacetes é Black Kite Não sabemos Mas precisamos descobrir Mas ele parece algum grupo infiltrado Aí nós temos um vídeo do dia 15 de dezembro Que é Eric 3 minutos e 47 E aí Aqui, ó Eu começo a me envolver com o tal do Eric Eu vou ir agilizando aqui Que ele vai falando, né? Ele vai meio que se apresentando Pro Eric Pros seus amigos Aí ele disse que foi fazer um filme Blá, blá, blá Aqui é a parte que mais nos interessa, né? Nos vídeos passados a gente viu muita coisa Dele envolvido com aquela mina lá Da webcam Só que agora ele tá mais envolvido Ele tá Nessa questão mais Ambiental com os caras Tá Isso aqui a gente já viu também nos vídeos passados Então provavelmente você também já viu Estão num clube, né? Beleza Agora nós vamos pra um vídeo chamado Prosper Pros... Como é que se escreve aí? Prosper Prosperen Prosperen de 2 E 21 Aqui, é um vídeo de dia 11 do 1, né? Ué? Por que o vídeo não tá sendo reproduzido? Ué, que porra é essa? Querida Tá Eu amo quando não carrega Dá problema no computador tendo ela Tá Isso aqui é importante, né? A gente já viu Tá Isso aqui é pensando em como sabotar, né? A Prosperen Que é o duto que vai se passar embaixo da cidade Ó Eles vão preparar tipo um atentado Tá Eles sabem que estamos chegando Beleza Fazer algum tipo de reunião que vai ter Algum tipo de reunião que vai ter Ok Tá Legal que o vídeo não carregou Tá bem Tá, você tá bem? É um vídeo de 2 minutos e 30 Ok Não sei se eu vou encontrar esse filme Bem É Eu não sei se eu vou encontrar Esse vídeo Mas é You ok Você Está bem Aqui, ó Hum Achei Esse vídeo aqui é do dia 24 de janeiro de 2018 Tá Por que ela quer ir pra casa sozinha? Começou a chorar Tá, chamou ele pra dançar Certeza que tá tudo bem Eita, pô Será que aquele dali é o tal do Peter? Não, peraí Que cara chato, mano Tá Vamos voltar Parece que foi uma reunião de galera Quero algo menos Oh Obrigado, DJ Ava, você nos diz que o David foi tão bom Eita O que? Ihhh Não, 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 não Porque eu peguei Tá E aí de vocês dois lá no fliperama Tá Esse deve ser o tal do Peter O cara que assidiu ela I like him All that Hollywood stuff Is nuts He seems like the kind of guy You want by your side That things got hair Cara babaca O que é isso cara? O que que ele falou na vida dela? Tá E aí eles vão dançar Tá E ela pede pra ir embora Dessa festa Cara, é por causa daquele babaca ali, mano Meu marido tá me chamando pra cama São quatro da manhã Desculpa, eu tenho que trabalhar, mano Não, não, não Pega zap não A gente tem vídeo pra ver, mano Oh Foca, foca na nossa missão Foca na nossa missão Beleza Aí nós temos o vídeo do Peter, né Peter É um vídeo de 4 minutos e 12 Aqui, ó Aqui ele fala sobre o Peter O que tá acontecendo A gente sabe sobre ele É um assediador Tá Que ele gravava o vídeo das meninas E se envolveu com meninas menores, né Dar droga pras meninas E dopar elas É um filho da puta, né, mano Ele abusou dela Quando ela era mais nova E a Eva ficou de cara com o Eric É basicamente isso Esse vídeo também a gente já viu O David fica meio que de boa com isso Mas fica de olho nesse tal de Peter O próximo vídeo é Boo Não sei o que que é Boo Quer dizer, mas tá tudo bem Tem outro vídeo do Peter De 2,45 Que é esse, deve ser esse vídeo Ó Tem algo que eu deveria saber Aí meio que ela não conta Esse vídeo também a gente já viu E é o da lagartinha, né Com ela e tudo mais E aí ela acaba Dormindo Nesses 40 segundos também Tá Que é esse mesmo vídeo aqui, ó Foda-se o Peter Não é só um babaca Babaca Tá Ela fala sobre a lagartinha e blá 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 Isso aqui não nos interessa Porque a gente já viu Tá Aí depois Tem um novo vídeo Se chama Yoga 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 com I Ó Yoga Yoga de 2 minutos e 54 O que? Teta de Yoga? De Yoga? Você com a Branca de Neve Que porra é essa? Esse é o sotaque Então a história era Tá, ele tá falando com a menina da webcam, né Isso irrita a sua clientela Peraí, Peito de Yoga é um pouco mais cínico do que Branca de Neve Não tô com raiva Chega a ser engraçado, né Use sua voz real Não Com quem ele tá falando E ele tá brabo com o Peter A panelinha dele fez vista grossa E foi literalmente isso que aconteceu, né Que isso? Preconceito Bem preconceitoso, hein Seu agente Tá Vamos ver Esse vídeo é do dia 2 de fevereiro Tá Então vamos ver É Yoga E aqui é Day, véi É um vídeo de 2 minutos e 54 Eu acho que é esse vídeo aqui Oi, Davi É o meu novo look Só em tempo para o Valentine's Day É a semana mais complicada do ano Tá As mulheres novas têm todo o tráfico, então É um novo eu, um novo nome, um novo look Tá, sou atlético elegante Essa menina vive de dinheiro, né Porra Porras E aí E aí E aí E aí E aí Muita E aí Não sei se o Dave está muito a fim de consumir esta coisa, né, mas tudo bem, né? Agora, namorado. Dia dos namorados, meu Deus, tem um vídeo de 1 minuto e 25? Namorados. Tem um vídeo de 1 minuto e 25. O que ele manda para a esposa é esse? Hum, eu acho que é. Tá. Parece que alguma coisa não agradou, hein? Ele parece que está ouvindo coisa que não gostou também. O que você está falando? Você me... Ih, ele ficou brabo. Nossa, ele ficou bem brabo, né, mano? Vamos ver. Feliz valentino. É isso, um presente. Vamos ver. Tchau. 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 E agora o que eles vão fazer? Oh, o seu garoto só derrubou nosso amigo. Eu acho que ela está bem depois de tudo. Quer dizer, essa coisa é maluco. E eu sou estúpida porque eu esperava melhor de você. Você pode pegar seu dono de volta. Não, eu não abrirei. O que está dentro? Peter Scalp? O que ele deu de presente para ela? Um relógio? Estou loucada com você. Caralho. Ela desligou a Khan. Pode ir para. O último ou outro vídeo que fala com esse aqui se chama Boo. Mas eu não vou achar. No entanto, o próximo vídeo é Pombos. Tá. Não. Estou falando com a minha esposa. Fazer o que? É fácil. Tá. Lembrando que o relacionamento existe. Você dormiu com alguém? Ihhh. 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 Não. É um momento. Essa cara de Tachau, essa cara de... Essa cara de... Ihhh. Eu quero ver. Por que os pijões sempre voam ao lado de Detroit? O que você consegue? Eles te conhecem há meses agora. E quando eles olham em seus olhos, eles veem um amigo. Então, como você retira seus sorrisos e rir com seus sorrisos quando nenhum deles é verdade? Verdade, né mano? Ele tá se passando, né? Ele é um agente. Tá se fingindo. Mas... É tudo uma mentira. Se é tão fácil, você pode fazer qualquer coisa. Você dormiu com alguém? Não. Ela não. Eu sim. Não. Não. Paul? Ah, o cara. É que foi o cara que lhes deram um tiro, né? Tá, beleza Próxima, próxima coisa É rosa vermelha Vamos ver, vamos ver Rosa vermelha, 6 minutos E 25 Tá Quem será que ele tá falando nesse vídeo? Eu tava vendo ela dormir Tudo bem? Tá pensativo Ah, Steven, é O anestesista Hum, acho que alguém foi Mentira Alguém foi Anestesista Esse vídeo vai ser bom Lá vamos nós Ótimo Você é um lixo profissional, é literalmente o seu trabalho, e eles te ensinaram como lixar, faze-me, meu Deus. Ela realmente dormiu com a anestesista, não vou assistir o vídeo inteiro né, mas vamo lá, yoga. Mais um vídeo de yoga que é 2 minutos e 16. Oi peitos de yoga, vai tomar no cu. É a Mina né, tá bem. Ele realmente tá envolvido com a Mina no meu mano. Tá bem. Tá. Tá, ele deu alguma coisa pra ela. Ah é o Peter, as coisas pioraram. Tá, alguma coisa rolou no dia 19 de fevereiro. 19 do 2. Aqui 2 e 16. Oi, Davi. Eu segui seu presente. Mas... Você me surpreendeu. Oi, Davi. Espere aqui. O que ele comprou pra ela? Uma peruca? Uma peruca? O que ele comprou pra ela? Uma peruca? Como foi que é um esquisito? Ela me estourou com as peças agora. E eu me deram com ela. Eu prometo. Ah, ela promete me visitar na prisão Que amorzinho, né? Que amorzinho Próximo vídeo, gente, é Mike Eu não lembro de ter visto nenhum Mike, né? É um vídeo do 22 de fevereiro Ah Ele bateu no Peter, né? Hum, é verdade, né? Eu tô infiltrado no grupo, mas bate no Peter O objetivo final é entrar na tempestade verde Tá 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 A Eva vem morar comigo Tá tudo sob controle Tem sentido que esse controle não tá tudo sob controle, né? Mas tudo bem E aí o vídeo resposta se chama Karen De 1,49 Que é isso aqui Soneca O Peter se chama Soneca no código de nome Tá Tá. Jihadistas americanos, eles querem transformar os ambientalistas em terroristas. E por isso eu estou infiltrado neles. E ele está preocupado que eu estou me envolvendo demais com esse jogo, né? Real relationships are messy. This operation has too many moving parts. Ele não está errado em se preocupar, mas... Tá. Próximo vídeo é... Hello there. Olá. É um minuto e cinquenta e dois. Oi. Olá você. Vamos ver. Olá você. Oi você. Ah, não vou conseguir. Então vamos para o próximo então, né? Melissa. É um vídeo de dois minutos e quarenta e nove. Que porra é essa? Melissa. Tá bem. Quando eu instalar meus dedos acorde. Eu acho que é um vídeo falando com a Mina, né? Obviamente. Meu nome é Melissa. Eu vivo em New York City. Da próxima vez eu vou te hipnotizar. Hum, tá bom. Ok, antes de ir, você tem que dizer wake up. Não vou ficar hipnotizada. Que porra é essa, mano? Eles realmente estão fazendo uma sessão de hipnose. O que será que eles conversaram? Meu nome é Melissa? Se mantém, me mantém sob seu fitiz. Não durma ou não como. 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 Ela ficou cantando. Oi? 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 Oi, Dave. Tá, beleza. Esse vídeo foi definitivamente um pouco bizarro. Esse tal de Melissa. Então vamos para o próximo vídeo. Dia 27, né? Se chama Barry. Barry. Quem em caralhos é Barry? É um vídeo de dois minutos e dezoito. Porra é essa? Barry morrendo. Desculpa. Eu não entendo. Realmente, eu estava malgrima por mim. E eu estou lutando minhas lutas. E eu ainda não. Tá. Mas confio em você. No. Não quero que exista nenhum segredo entre nós. Mas puta que pariu, ela tá mega envolvida, né? Tadinha. Tudo bem. Tá, te amo. Puta que pariu, ela disse a palavra. Ela disse a palavra. Meus amigos. Próximo vídeo é Harry. No dia 28 do 2. Olá, Harry. Quanto tempo, Harry? Quem é Harry? Preciso de umas coisinhas. Festa de encerramento. Porra, essa? Quem é Harry? Que festa ele quer fazer? So, did you, uh... Wait, you're not hiking any prizes on Bombayville, right? Hey, man. It's not even about the price. I don't care about the price. I care about whether or not I can trust you or not. 50. Let me... Okay, you're going to meet me tomorrow at our favorite restaurant. Okay, it's going to be 1 o'clock. My treat. Something nice. Take that thing off. Quem é... Quem é esse cara? Tá. Harry. Limpo. Tá. Limpar. A palavra é clean. 7 do 28. Não é 28 do 7, não. Limpeza. Limpo. Claro. Claro. Ok. Não temos o vídeo, né? É Harry. Não, não temos, mano. Não vou achar esse vídeo. Tá bom. Vamos para o próximo, então, que é Chris. Caralhos, é Chris. Chris é um vídeo De 2 minutos e 27. 3 do 3 de 2018. Chris é certo. Eric, você não pode ser tão naívo, né? To think that this drug thing is legit. If it is the feds, what do we do? We lay low. We protest peacefully. And we exercise our democratic rights to organize and to ask questions. He's in the game. It's not a drill. We need to fight back. So what? So what? This is a war now? Yeah. I'm with David. We need to escalate. No, 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 no. Eric's the one who's talking about war. Come on. Alright, I'm just dealing with the war. Alright. Alright, here we go. Do que que eles estão falando, mano? Ok. Yeah, ready. Estão envolvidos com alguma coisa envolvendo droga? Ok. Vamos voltar. Ok. Isso aqui vai entrar na parte da conspiração, né? Tá. O que houve, mano? Tá aqui Invadiram o apartamento do Peter e acharam muitas drogas E nós todos amigos com o Peter, certo? Não, eu não sou um amigo dele, tá? Nós carregamos ele por muito tempo, e ele é um crime E agora ele é um drogador, também? Nós precisamos de distância de ele Isso pode ser um stick que a polícia pode usar para nos derrotar Eles vão fazer o Peter um informante, né? Ele não faria isso Ele não? Porque, deixa eu te dizer, eu sou próspero, eles estão sentindo a droga Então eles vão se derrotar como puder E o cara que eles acham é o mais fácil de flir Cara Eu acho que foi o Dave que armou, né? Para o Peter, que é o moleque, aquele assediador, ser preso E para parecer que ele é um traíra Enquanto o Dave se fortalece dentro da organização Caralho, mano Tem um vídeo de 1 minuto e 32 do Mike, vamos lá E você tem que pegar ele Tá Não, não, ele é um desigualdade, e escutei-me Onde está esse bar, ok? Porque eu preciso de atingir eles agora, Mike Agora, enquanto eles estão se derrotando o Peter Sim, não me mentira, Mike, vamos lá Sim, e tudo é legítimo, porque eu não vou lidar com esse Donnie Brasco Finalmente a gente está chegando em algum lugar, né? Tá Tá, beleza Agora, esse vídeo aqui que é bom, né? No dia 13 ou 13 de 18 Vamos ver Clean, limpo Esse vídeo aqui É esse que a gente quer? Nossa, esse vídeo aqui vai nos dar muitas informações Então vamos ver Esse aqui o nosso chefe vai me entregar tudo o que aconteceu E é o vídeo do dia 4 de março de 18 Tá Destruído Destruído Tá Ok, eu gostaria de você tratar o Chris como um do seu time Quem é o Chris? Ah, o Chris é o agente infiltrado deles também Mas o cara parece um idiota Que nem o Dave estava reclamando Belo nome pra um barco, né? Ah, eu acho que aqui o Demosco eu estou nervoso Estamos chegando no core Estou sentindo que vai dar algum B.O. aí Tá E é isso, né? É isso Beleza, gente Parece que a gente conseguiu incriminar o tal do Peter O Peter foi incriminado A gente está engalgando O Dave acabou engalgando, né? Acabou ganhando status e fama dentro do movimento E ganhando postos superiores Que é, na real, a grande intenção dele Eu quero saber a treta A gente quer ver o clímax dessa situação E nós veremos nos próximos episódios Espero que vocês tenham gostado de mais do episódio De Telling Lies Um abraço no Lusquete Comenta o que você achou Qual a sua opinião da história Valeu e falou